E fala galera, aqui quem fala é nós, DMF House, seja bem-vindos a mais um vídeo aí de Minecraft Comodities para vocês nessa besteira. Agora eu sinceramente estou perdidaço com esse episódio, antes eu gravava quase todos os dias, agora eu estou gravando só um dia da semana para postar no domingo, mas beleza né, tamo aí. Bom, o que que a gente vai fazer hoje galera, eu estou pensando, como eu mostrei no último vídeo, eita porra, fugiu mais um velho, SURPRISE MOTHERFUCKER, dá nem um hit que vai tombar no domingo, eita caralho, porra, cês viram? Bom, como cês viram eu fiz essa Dart Forge Túnico aqui, porque essa aqui não é, ela é boa só como Headpack, mas pra voar ela é um lixo, toma! SURPRISE MOTHERFUCKER! A peça dela também... ah ah, esse aqui... Esqueci desse criado aqui, toma! Ahh, mais uma Head lá pra nossa casa, né! Bom, se o vídeo travar galera, é porque eu estou esfragmentando o disco, fazendo limpeza do computador com Avast e também estou... como é que fala aqui o negócio? Ah tá, tô baixando o Terra online pra não jogar pro meu parceiro. Beleza, agora vamos dar um rolê, deixa esses bichos nascendo. Beleza, nossa senhora! 20 frames pro segundo é Fueda, Fueda Bilate. Ah, eu tento voar aqui sem ter o Jet Pass. Surprise, malafolka! E aí o nosso fã aqui gerando muito, como é que fala, líquido pra nós. Apagando nós e vamos, deixa eu pôr essa Red ali. E aí a gente, essa cabeça ali que eu começo a gravar. É gravar não, eu falo é... É se você entender, eu começo a fazer o negócio de hoje. Mais uma cabeça do zumbi aí pra nós. Vamos voltar ali pra base, né. Vocês vejam, tem 140 slots enchidos, preenchidos, né. Bom, é... Como eu falei pra vocês, a gente vai fazer algumas automatizações hoje. Pra eu poder futuramente já conseguir mexer com o... Como é que é? Ah, o RPA não vai inventar. Pra futuramente eu já poder mexer com o Atomic XSenses, né. Tem uns geradores dele lá que eu tô muito interessado em fazer. Bom, pra mim fazer isso eu vou precisar mexer com o Industrial Craft. Eu não queria mexer, mas infelizmente tem que ser feito, né. Eu preciso fazer um... Preciso fazer um Craft pra fazer o Generator. Ou seja, eu vou precisar fazer a RE Battery, a Iron Forms normal e esses Iron Plates aí. Ah, meu amigo! Minecraft bugou, filhão! Olha aqui pra vocês verem como RE Battery eu consegui fazer o Gerador. E vocês acham que eu não vou aproveitar desse glitch não, filhão? Vocês não me conhecem. Ah, filhão! Foi bom ter visto isso aqui. Muito bom! Melhor do que eu esperava. Ah, filhão! Ah, filhão! Ah, filhão! Deixa eu até fazer um teste aqui. Porque eu não tô conseguindo botar uma fé muito grande nisso que eu acabei de presenciar, não. Nossa Senhora, filhos! Como é que faz uma RE Battery aqui? Eu não lembro mais. Ah, eu não vi isso não. Não vi mesmo! No, Industrial Craft bugadaço, irmão! Será que eu tenho esses trem? Será que eu tenho esses trem que eu pedi? Não, eu preciso de um insulete Team Cable e quatro Team Team Case. É, meu amigo! Ah, surpresa, motherfucker! Estilo? Cadê meu hammer? Cadê o martelão? Cadê o martelo? Cadê o martelo, velho? Eu tinha um tanto de martelo no sistema. Ah, meu amigo! Eu não vi aqui, meu amigo! Minecraft não deixou eu ver isso não. Cadê, velho? Deve ter passado desde aqui já. Cadê o hammer? O hammer, cara! Eu fiz um martelo, cara! Não! Motherfucker! Será que eu fiz esse martelo? Eu nem sei se eu fiz esse martelo. Como é que ele chama? É hammer, né? É... Nó, cara! Eu não vi isso não, velho! Vou passar no glitch na tora, irmão! Bom, de qualquer forma, eu vou precisar fazer os itens pra fazer a RE Battery, né? Ou seja, eu não vou fugir muito disso. Então eu não vou fazer essa RE Battery sozinha, não. Apesar de eu saber que já dá pra fazer isso a partir do bug, né? Bom, beleza. É... Como é que é? A gente vai precisar fazer um item, galera. Ele chama Metalformer. Ele vai ser muito utilizável, muito usável pela gente. Metal... Former. E... Former. Isso. Esse item aqui, ó. Ele é do Industrial Craft. Ele usa essa box... Sei lá o que aqui. Carai, velho! Preciso de tudo de... Eu preciso fazer um martelo, então, de qualquer jeito, né? Só senhor... Só senhor... Só senhor... Não estranho. Cadê ele? Não, esse... Esse martelo aqui. Vou fazer uns 10 deles, mais ou menos. Pra deixar um sistema. Vou deixar esses martelos aqui, velho. Um gato pra ter esses martelos lá no... Deixa eles aqui. A gente precisando, a gente vai... Utiliza ele, né? Noooz... É... Eu não presenciei isso, não. Não. Beleza. Eu quero com o Bronze do Forest Tree. Isso. Não essa. Essa aqui. Com o Bronze do Forest Tree. Isso. Vou pedir... Vou pedir uns... Pssss... Tirar isso aqui. Pedi uns 10 deles. Não, tem... Pegou ele do Industrial Craft, velho. Motherfucker. Bronze. Eu vou precisar de... Nossa. Tem um motoqueiro aqui. Tem uma puta na rua, filho. Já de mais 10. Vou pedir uns 20. E vai lá, filhão. Pode abrir esse trem pra nós. Nooo. Eu não vi aquele glitch, não. Nooo. Que glitch mais zoado, velho. Isso aí superou as expectativas de NF, rapaz. Bom. Vou deixar esse trem aqui. Esse aqui. E... Começar a clicar aqui no doido. E esse martelinho que tá baixo. Tá. Aí, beleza. Metade disso aqui. Eu vou fazer... Esse outro aqui, ó. Beleza. Isso, garoto. Não! Ah, foda-se. Vai esse trem aqui. Vai esse trem aqui. Deixa esse trem aqui. Bom. Aí agora pra mim fazer essa flowzinha aqui. Eu preciso desse esquema. Aí eu preciso de dois dele. Um, dois. Ele vai fazer os trem pra mim. Vai trazer pra cá. Isso. Aí a gente tem dois desse esquema. A gente joga ali dentro aqui do... Do 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 do... Do 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 do... Do 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 T pixel A unos 1. E eu preciso de uma basic case, hein. Que você trem aqui, né. Tu não tem... Ah, vai. Eu odeio mexer com o Strawcraft. Eu 때 o Crappy. Tromichar. Tem que ficar macerando. O Industrial Craft bom é aquele Industrial Craft que tem lá no servidor do TKCraft Porque, nossa senhora Se a gente ficar, aperta negócio, macera negócio Mata o negócio Enforca o negócio Não, não Não, isso não funciona Não, cara, não funciona Não, cara, todos nós, já deu Beleza, Basic Machine Case, a gente pede um desse trem O quê? Eu não mando Iron Plate Isso aqui, ó Isso, travou, travou o Minecraft Isso é bom Isso é bom demais Vai tentar gravar vídeo fazendo várias coisas no computador Isso acontece, né Vai lá, filhão Volte Preciso de você Ah, porra Ih, travou o geral Tomara que vocês ainda tenham me ouvido Eu não tô falando sozinho com o meu trouxa aqui Vai lá, Minecraft Eu tenho que fazer o trem, hein, filhote Porra, assim, desinco Ai Volta, porra Ih, galera, travou Então, vou tentar iniciar essa besteira aqui Daqui a pouco eu volto Ou parece que voltou Não, voltou Voltou Seu bosta Veio Iron Punch Ah, não Não é possível Tem ideia diferente Também Tem ideia diferente Tem ideia diferente E de 8 dessa bosta Vai lá, ô bosta Fezes Vem aqui, fezes Get a rage for me Ih, seu bosta Tenho trem aqui agora O que mais vou precisar? Vou precisar de um desse circuit, né Nossa, nem sei por que eu fiz assim Não sei se meu sistema sabe fazer esse trem Ahem Bora, vai, bora, bora Vai lá, filhão Vai lá, filhão Vai lá, filhão Vai lá, filhão Fala esse trem rápido Puxa, aqui meu sistema tá com Alias gargalo, hein Beleza Agora o que mais vou precisar fazer? Já fiz essas paradas Já fiz esse aqui Preciso desse... Não Eu tenhoia Preciso desse... Isso, o LED de... Cabre aqui E pra fazer ele Eu preciso de um... De um... É copper, né Isso Cabou de novo Porra Marca aí, galera Agora eu vou ter que... Ter que apelar com Minecraft Que marca aí Voltando, travando de novo Beleza Copper Copper Eu tenho só essa pequena quantidade Não, cara Eu vou precisar de 20 copies 20 copper Inlet Vai lá, filhão Faz pra nós A gente vem cá E faz você virar O esquema Vai lá Vira esquema Vira esquema Vira esquema Vira esquema Vira esquema Virou esquema Vira esquema Com ele Eu preciso fazer esse outro esquema aqui, ó É uma tesoura, cara Tchau, tem outra tesoura isso aqui ó, fute, fute, isso aqui ao menos não deu problema, beleza, aí com ela a gente vem aqui ó e trabalha esse negócio aqui no fiozinho, beleza, a gente tem dois, seis, quatro, seis, oito, vai mais oito, mais oito, dezesseis, vai mais oito, vinte e quatro, vamos fazer mais um pouquinho, não vou manter bastante, beleza, agora acho que dá pra fazer esse foio aqui, vou precisar de um, dois, três, isso, pelo jeito deu certo, vai lá filhão, eu confio em você filhão, beleza, aí agora eu acho que já dá pra fazer esse trem, não, você não, eu quero esse aqui ó, eu volto esse aqui pro sistema aí, ae, requete sucifo, sucesso, beleza, temos aí o metal, poc, fórmula, esse trem serve pra fazer esses outros negócios aí ó, pra não ficar demorando, porque o trem de enxata você tem que macerar esse trem, voltar com esse trem, vou pôr esse trem aqui, mano, você tem que até dar uma expandida melhor nesse esquema aqui, porque tá doloroso esse esquema desse jeito aqui, vou abrir só três por enquanto, se eu precisar de mais eu abro mais, três por dois de altura e acho que seis de largura, pra não ser muito preferido, e aqui eu boto um Anti Creeper aqui e outro Anti Creeper aqui, beleza, sobe ae filhão, sobe ae filhão, coloque isso aqui, aí você entra aqui, surpreise motherfucker, e aqui eu faço uma abertura, vai lá filhão, vai lá filhão, e aqui tem um lugar de passar energia, eu não sei porquê, opa, uai, de onde esse menino, nossa filhão, imagina aquele animal, explodindo em Maibasa, outro cara, como é que você quer me preparar aqui, se todos os lugares aqui, são iluminados ao máximo possível, você tá ligado que eu não vou deixar ele ficar ali não, você tá ligado que eu vou botar no pistol, e vou ver onde que ele tava, porque se esse trem explodir aqui, eu não tenho as malas de reconstituir não, pensou, nossa explodir aqui, tem coisa que depende de energia, vamos lá, F7, onde tem a possibilidade de nascer um animal aqui, aqui não é, todos os lugares são bem iluminados, aqui também não é, aqui provavelmente F7, vai lá, já tá no F7, vai lá filhão, você sai de onde o bicho nasce, deixa eu tirar essa tocha aqui pra ver, ah velho, eu não tô conseguindo ver onde o bicho nasce, me fodeu, you wait for me, sério, ah, deixa eu ver se tá, pra ver onde o bicho nasce aqui, caralho cara, se esse vídeo, ah, é mesmo aqui ó, aqui ele pode nos dar um surprise, motherfucker aqui, e ali também acho que ele nasce aqui ó, pode nos dar um surprise aqui, ele também, pode dar um surprise, motherfucker, aqui e atrás eu acho que também, né, na hora que você deve ir iluminado, tá nada, surprise, vou gastar essas tochas, porque tocha não é um problema atrás, beleza, agora eu posso voltar pro modo normal, filho da puta cara, eu fui querendo me dar um surprise, motherfucker, Surprise, motherfucker, deixa eu ver se tá ainda com um negócio de veno lá fora, tá, o que é isso, minhas tochas acabaram, irmão, minha tocha acabou, irmão, brincadeira, né, minha tocha é vindo pra nós, eu coloquei pra fazer ela com qual poke, pra economizar mais questões, bom, sem mais delongas, né, vamos puxar o gato aqui, cadê o cable, eu preciso de muito o cable, esse cabo aqui mais foda, que de 64 dele, já deve ser o suficiente, ele vem aqui, a partir daqui, você vem cá, pá, corta pro lado da tocha, que agora pode ficar no mesmo bloco, graças ao foge, e não explode pelo jeito, isso é muito importante, não explodir o último, mas e vou, beleza, irmão, fica a tocha, vai pro slot de número 3, e aqui, deixa eu ver como é que funciona esse esquema aqui, pá, vou fazer cabo, vou fazer o, é, a função desse trem, é esse aqui que tem que fazer, a função dele, vou fazer o, o, os esquema lá, bom, é, deixa eu pedir aqui, um chest, né, um chest plat, deixa eu ver, beleza, e mais, eu vou precisar de um, como é que o nome daqui é trem, daí, não, é, item dupt, item, não, não é tintem, não é item, item dupt, como eu disse, né, se o vídeo ficar muito grande, eu vou dividir em dois partes, como eu sempre faço, item dupt, e se ficar muito grande, eu vou pôr um pedaço hoje, outro pedaço na quarta, não vou pôr um pedaço hoje, outro lá no outro domingo, servo, pra ficar mais no esquema, pra vocês, isso aí, garoto, a gente vem aqui, bota ele aqui, pá, instala nele o servo, e em cima aqui a gente vem cá, estuda o chest nele, pá, beleza, ficou uma questão de saída, e, ignorar a quantidade de energia, beleza, ficou, é, mais ou menos, de boa, eita, travou o Minecraft, não, tô zoando, sabe, travou agora, no modo popular, não quero passar essa energia por aqui, vou fazer um, um buraco aqui, na verdade, eu confiro aqui, porque tem um brinco, não pode passar a pessoa pro lado, tem um, basic logistic pipe aqui, vamos ver como é que eu posso, aproveitar ele, deixa esse trem aqui, eu venho, então, faço uma, ciana escavação aqui, pá, 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 não, pronto, opa, deu uma porrada no microfone aí, foi mal, é, eu tenho que passar ele por baixo, então deixa eu pedir um golden, alguns golden transporte Jedi aqui, uns 20 já deve ser o suficiente, aí eu venho aqui, isso tudo é para economizar, basic logistic pipe, beleza, aí eu venho aqui, por aqui, e aqui né, exatamente, olha, tem uma formé ali, formé do forestry, se eu não me engano, pode destruir, galera, uma vez não pediu para eu mexer na minha série 1.4, ponto alguma coisa lá, que eu não lembro mais, eu fiquei meio descrente de mexer com esse mods, então eu vou pedir um pacade aqui, um pacade de expulsor, venha filhão, isso de garoto, a gente vem cá e pronto, temos o sistema aqui atrás, é, esse mod cara, o industrial craft, ele agora, ele tem um sistema de ejetar, para o lado que você quiser, eu achei interessante isso, e vou usar isso, para que fosse dessa forma aqui ó, para não precisar usar um desse aqui, aí o item já sai para o baú do lado, entendeu, vamos ver, o nome do mod, o item é o, deixa eu olhar por aqui, na verdade, deixa eu entrar aqui, não, filhão, filhão, aqui ó, é que o nome do trem é o, ah, deixa eu ver aí, industrial craft, então ejetor, extractor alguma coisa, peraí, peraí, extractor módulo, ah, eu nem lembro, aqui ó, esse aqui ó, é, ejector upgrade, isso garoto, bom, deixa eu pedir aqui, que tudo vai faltar, praticamente tudo, eu posso substituir circuito, e esses copper aqui, pelos, deixa eu pedir esses aqui, vamos ver, copper, tem quatro desse, um, dois, ele, vou precisar de um, ruben, acho que nem tem ruben, um, dois, vou pegar esses trem, fazer na rendimento, e, olha lá filhão, me pedi aqui um, circuito, do, ah, não, tem 120 circuitos, como é que você demorou, fazer trem da QG, motherfucker, beleza, e eu tenho que botar esse aqui de volta, né, exatamente, isso tudo de volta, beleza, aí pede de novo, vai chegar os itens, a gente faz, oh, faltou os pistos, beleza, não, o martelo, beleza, como é que funciona esse upgrade, a gente tem que colocar um bloco, galera, por exemplo, na mesma orientação desse, a gente quer que, os itens saem pra cá, desse lado aqui, a gente tem que, clicar do lado, por exemplo, click shift, clica do lado, não é isso, não, não, não é isso não, peraí, 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 a gente tem que colocar um bloco aqui, puf, eu quero que os itens saem pra aquele lado, alguém aqui, clico daquele lado, né, isso, isso, eu não sei direito, bom, vamos ver, se a gente colocar essa questão aqui, tem que ter um inventário do lado, então vamos pedir dois baús, né, chest, chest aqui, dois, e um, copy, alguns copy, ainda assim, pedi uns 10 aqui, só pra questão de testes, vai lá filhão, isso chegou pra nós, deixa eu colocar do lado, é esperado quando o prepped acabar os aqui, ir pro lugar certo, né, vamos ver se vale, ele tá fazendo isso também, e depois eu vou colocar os upgrades dele aqui, e se tiver tudo certo, esse aqui tá apontado pra extrair, esse lado de cá, vamos ver se vai sair, é, não, não saiu, infelizmente, então, gente, clica aqui atrás, vamos ver, aqui, vamos ver se agora sai, tá pro outro lado, não saiu, tô achando que a orientação desse tempo tá errada, tá, orientação que eu diga assim, vamos ver se eu colocar aqui, vai ficar pra cima, mas, provavelmente quando eu colocar, não saiu, então, eu tenho que colocar desse lado aqui, esse só pode ser desse lado agora, não é possível, ah tá, agora saiu, vocês viram, é assim que funciona, é um pouco bugado, bem pior do que o dos outros mods, mas, infelizmente, é esse que tem pra janta, né, como diz o mano, o manto eu não lembro o nome, beleza, ela vai ficar fazendo esse split maligno, onde deu um trabalho aí, e beleza, porque eu tenho que... Mais uma coisinha galera, se você quiser se inscrever no canal Temer House, basta clicar aqui no botão abaixo, inscrever-se, e se você também quiser tá nos ajudando a divulgar nossos vídeos, clique no botão gostei, e também o adicione aos favoritos, da mesma forma que eu fiz aqui agora, e se você quiser tá recebendo mais um dos nossos vídeos, clique em gerenciar inscrições, e aqui procure o nosso canal, normalmente tá próximo da letra T, clique também nesse botãozinho aqui, que você vai tá recebendo e-mail com novos envios, então é isso aí, falou e até mais!